Agora a gente segue pra Brasília pra trazer notícias importantes da capital federal. A propabagação de fake news, de fake news, aliás, está na pauta da sessão plenária do TSE de hoje. Vamos acionar Yasmin Costa, que traz os detalhes desse e de outros julgamentos agora ao vivo pra gente. Yasmin, boa noite. Oi, Lívia. Boa noite pra você, pro Daniel, pra todo mundo que tá com a gente aqui no Jornal Jovem Pan. Esse julgamento tá acontecendo agora lá no Tribunal Superior Eleitoral. Uma série ali de ações estão sendo analisadas pelo plenário do TSE. E como você disse, essa questão das fake news, disseminação de informações falsas que estavam ali na pauta do TSE, entraram realmente pra julgamento. O que que os ministros eles estão analisando? Eles estão analisando quatro ações, quatro decisões da ministra Maria Cláudia Buchaneri, que negou ali um pedido da coligação do ex-presidente Lula, que alegou o seguinte, queria um direito de resposta com relação à propaganda eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, que usou falas antigas de Geraldo Alckmin, que hoje é candidato a vice na chapa com Lula, e que segundo esse pedido do Partido dos Trabalhadores, essas falas foram descontextualizadas e por isso eles queriam um direito de resposta. Que fala é essa, Lívia? Eu separei a aspa da fala que é usada na propaganda eleitoral. Geraldo Alckmin diz o seguinte, abre aspas, depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder, ele quer voltar à cena do crime, ele está também em suas mãos evitar que a corrupção e a roubalheira voltem a comandar o país. Essa foi a fala de Geraldo Alckmin durante as últimas eleições, durante a última campanha eleitoral, e que hoje a candidatura, a campanha do presidente Jair Bolsonaro usa. E a campanha de Lula queria um direito de resposta por conta desse uso dessa fala, que segundo eles estaria descontextualizada. Mas a relatora desses casos, a ministra Maria Cláudia Bocchianeri, ela negou esse pedido de resposta, disse que não houve nenhum tipo de descontextualização, melhor dizendo, que isso faz parte da política, é comum alguns aliados se unirem em certos momentos, e em que em outros momentos eram adversários políticos, e isso é somente um recorte de um momento que está sendo usado. Inclusive, esse julgamento, como eu disse, está acontecendo agora, acabou o voto dela, tem alguns minutos, e a gente separou uma fala da ministra Maria Cláudia Bocchianeri justamente sobre esse caso. Vamos ouvir. Eventuais mudanças de posicionamento, seja quanto a temas de interesse coletivo, seja quanto a formação de alianças, são legítimas e são inerentes à própria dinâmica da política, sendo o direito do eleitor, considerada sua liberdade de informação, ter amplo conhecimento dessas movimentações e ponderar sobre os motivos que as justificaram dentro do mais desembaraçado espaço de debate político. Lívia, esse foi o primeiro assunto ali da pauta de julgamento do TSE há pouco, que terminou há pouco esse julgamento tratando da questão do direito de resposta feito pelo pedido dos trabalhadores. Agora, nesse momento, eles estão analisando um outro pedido também feito pela coligação de Lula, que afirma que o presidente Jair Bolsonaro promoveu campanha eleitoral antecipada no dia 19 de abril desse ano, durante uma motocicleta em Cuiabá. Além disso, ele usou ali, segundo o Partido dos Trabalhadores, o presidente usou igrejas para fazer ali discurso de campanha eleitoral antecipada. A ministra, Maria Cláudia Bucaneri, também é a relatora desse caso e ela votou pelo não reconhecimento desses pedidos por parte do Partido dos Trabalhadores. E quem acompanhou o voto dela? O ministro Raul Araújo, Sérgio Banhos, também acompanharam esse voto dela. Mas, por maioria, o plenário ali do TSE decidiu que houve, sim, propaganda eleitoral antecipada nessa motocicleta do presidente Jair Bolsonaro lá em Cuiabá. Quem votou para manter, dizer que houve realmente essa campanha antecipada? O ministro Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Benedito Gonçalves e Alexandre de Moraes. Inclusive, Alexandre de Moraes, que terminou o voto dele há uns cinco minutos, ele disse no finalzinho desse voto que não há, evidentemente, um pedido explícito de voto, mas se a gente tirasse o antecipado, haveria ali campanha e é justamente a forma como é feita a campanha hoje, que é permitida a campanha eleitoral. Da mesma forma, segundo o ministro Alexandre de Moraes, a campanha do presidente Jair Bolsonaro tem atuado, ou seja, fazendo motocicletas e usando estabelecimentos como igrejas para ali discursar e explicitamente não houve um pedido de voto, mas, segundo os ministros, ficou caracterizado, sim, a campanha antecipada e a campanha do presidente Jair Bolsonaro, a coligação, deve ser multada por conta dessa campanha que, segundo o TSE, realmente houve antecipadamente. Obrigada pelas informações. Yasmin Costa, direto de Brasília.